Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma copia base aqui para o canal, agora do atacante e do cruzeiro Arthur Kaique, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqui se não for inscrito no canal, inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal até crescendo, ter mais conteúdo de pé, É 2020 galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho